Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado do Investir com 100. Um bom dia a todos vocês. São 8h38 da manhã do dia 21 do 3 de 2023. Eu começo com um disclaimer que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento. A forma como eu invisto não é de qualquer forma, moda em geral. Indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem com baixo volume. Desespero sem fundamentação. Mais um dia de movimento, de manada, gado. Aliás, novamente bom explicar. Por isso que eu posto aquela fotinho das vaquinhas correndo em estampir, em debandada no canal eventualmente. Movimento ali sem base, com base em alguém falou que não sei o que. Então, zero de sentido. Nos acontecimentos a gente tem uma evolução no caso americanos. Entregando o plano de recuperação judicial. A dívida aproximadamente na faixa dos 50 bilhões de reais. Pelo que foi divulgado por fontes ali. A proposta de injeção de 10 bi na operação pelos sócios. Mais venda de ativos. Entre eles a natural da terra. Jatinho e por aí vai. Propondo um haircut, uma redução na dívida de até 80% para alguns credores financeiros. A gente tem que ver agora como é que desenvolve isso. O governo com continuidade na retórica recheada de bravatas. Isso parte, deve ser o que está causando efeito negativo no mercado. Especialmente em dia de menor volume. Onde a galera que é influenciável acaba operando. Como comentado na live ontem, mais difícil fazer do que falar. A gente vê, por exemplo, o agendamento da reunião com bancos para tentar remediar a questão do crédito consignado. Uma vez que a definição do preço foi rechaçada pelo mercado. Incluindo bancos públicos. E eles estão tendo agora que basicamente backtrack aquele pé. Voltar atrás daquele papo todo de não, o que quiser, o mercado que aceite, os bancos que não sei o que. Blá, blá, blá. Vão ter que afrouxar bonito aí. O Silicon Valley Bank aparentemente vai ser dividido em duas partes para ser liquidado. Private Banking separado do banco tradicional. Isso daí acompanhando o andamento de outras operações que já foram resolvidas. O Credit Suisse vendido para o UBS. E o Signature Bank com os ativos sendo assumidos pelo Banco Corp. O Reino Unido com o caso de cefalopatia esponjiforme bovina, E, B, vaca louca atípica. E Filipinas com o PSA, PSA suína africana detectada em mais quatro cidades. Então isso daí acompanhando ali justamente a saúde animal aí pelo mundo. Me fugiu aqui a palavra que eu queria usar. Controlador da Aliar apresentando novo pedido de OPA. A gente comentou aqui um tempo atrás que a CVM negou o anterior. E o Fundo Oeste pedindo ação contra o Tanuri e o Conselho da Gafisa naquela briga contínua pela Gafisa. Resultados. Nós temos a Yoship Maxion com uma receita operacional líquida com crescimento de 9,8% year-on-year. Lembrando, year-on-year versus o mesmo período do ano passado. Quarter-on-quarter versus o período anterior. EBITDA com queda de 25,4% year-on-year. A margem vai a 7% versus 10,3% no quarto trimestre de 2021. Lucro líquido de R$ 94 milhões passa para um prejuízo líquido de R$ 141 milhões neste trimestre. Itaúsa com lucro líquido recorrente com queda de 18,7% year-on-year. E a Unipar com receita líquida em queda de 28,9% year-on-year. 26,1% de queda quarter-on-quarter. O EBITDA com uma queda de 75,1% year-on-year. 56,1% de queda quarter-on-quarter. E o lucro líquido com uma queda de 78% year-on-year e 25% quarter-on-quarter. Ativos que eu estou observando mais de perto com base na balançada agressiva negativa de ontem. Tem Guararapes, Zemp, Alpa4, Alpargatas, BR Partners, Multi, a antiga Multilaser. Quase que eu falo Multiplan. É verdade, é Emilaz, na verdade. Desculpa. É Multi, a antiga Multilaser. Tá, Emilaz, M-L-A-S-3. E a Unipar. Dúvida! Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba vestir com sim. Só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada. Mas estou sempre atirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a prestar bolsa opera como mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo, bom mercado. E mais tarde nós temos seleções aqui no canal. E a gente deve ter... A gente deve ter... Eu acabei cortando aqui o vídeo. A gente deve ter, inclusive, mais um daqueles perguntas lá para vocês poderem definir quais análises serão feitas no final de semana. Dado que do portfólio a gente só tem Cogna. Mas a gente vê isso aí mais para o final de semana. Valeu, galera. Beijão!